A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL Não. Eu teria que fazer o meu caminho através deste mundo de maldade. Isso me lembrou da presença escura. Só uma outra memória. Mas poderia ser muito ruim. Estou mais seguro. Vou fazer já ao pé. Ela! Como é que eu vou funcionar? Oi? Não, porque fui esperar pela cama. É, esperar pela cama. Isso aqui não me parece ser bom, mas acho que não dá para entrar assim. O que é que as pessoas vão fazer com isto, este jogo? Ah, ok. Vamos usar as camas. Mas desta vez não foi tão seguro. Este é o jogo que deve ser tipo dos piores jogos para ter plataformas. Ah, porra bloqueei ali na cena da cama. Rai Esparta. Isto vai ser daqueles menos bué frustrantes para demorar bué tempo sem ter motivo nenhum para durar bué tempo. Ok. Menos fácil. Agora está. Agora está. Categoria. Vamos ver. Eu nem tive de fazer um único jump cut. Estou sinceramente impressionado. Ok. Como sempre a nossa lanterna tem uma potência estupefacta com macante. É um termo. Vou inventar agora. Ok. 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 Ok, rock. Sim, por favor. Obrigado. Mais uma rock. Sim, por favor. Parem de fazer cenas enquanto eu tenho de saltar e que possa cair. Isto não é o jogo certo para isso. Vamos a motosserra. Onde? Um bocado já. É de ser esperado. Você está lutando para se reclamar. A terra reflete essa perda. Mas cada passo te leva mais perto. Se você perseverar, você pode atingir a lucidez que afeta a escuridão. Agora que eu sabia o que eu estava enfrentando, o ambiente se tornou mais wilder e estranho. Como se não era mais desesperado para fingir que as coisas eram normais. O facto de que és completamente louco, não sei porque é que o teu cérebro e o teu subconsciente iria continuar a insistir que é Shun. Roll. Já percebi qual era a cena. Ok. Ok, fuck you. Estou-te a ver. Não. Deixa-me carregar. Estou-te a ver. Não. Deixa-me carregar. Estou-te mandando para uma chave daquele. Fuck you. Ok. Ok, tens de baixar este aqui rápido porque ele ali é grandalhão e vai precisar de toda a minha atenção. Agora tu vais ficar sossegadinho porque tens um gajo para correr. Não. Ah, nunca me consigo desviar desta coisa. Fuck you bitch. Oh diabo, 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 diabo. Fuck you. Estou indo atrás de mim. Não. Ok. Agora... Para isso eu não vou usar Roll. Ah, não sei se deve ir para a Alice. Não, pois não. Quer dizer, vou ter de ir para lá, mas... Provavelmente tenho de dar a volta... Já, tenho de dar a volta por aqui, ok. Ora, também percebo a Roll. Ah, se calhar aqui fazia. Era o último até. Ela. Não matou todas, mas pelo menos tirou a sombrar aquele. Que já é bastante positivo. Agora devem ser desaparecerem aqui inimigos. Estão ali, ok. Roll. Boom. Boom. Não foi suficiente. Não foi boom o suficiente. Needs more boom. Vai, vai, vai. Estou cegado. Estou cegado? Carrega, carrega, carrega. Claro que tinha de vir ali mais um grande, né? E agora estou sem balas, estou. Tu morre. Tu. Tu também vais morrer. Ora, está a categoria Gandala no Egg. Muito bem. Vamos embora. Não tínhamos mais aqui uma cena de Roll, mas... Não sei porque não ativou. Ok. Só o tronco. Já, aquele que deve ter sido aquele que não explodiu. Ok. Isto é o que? Tools. Yes, please. Balas. Pode ser. Obrigado. Já, ok. Queremos mais pilhas. Eu pergunto-me porque é que o jogo me dá tantas pilhas. Será que as pessoas usam assim tanta lanterna? Oh, que estúpido. Carreguei ali sem querer. Que estupidez. Mesmo antes do checkpoint, foi? Hole. What? Não, calma. É suposto que eu... Hum... É suposto que eu queira lá para dentro. É o que eu estou a processar. Estão umas texturas muito frequinhas ali naquele tubo. Ativaram fireworks? Quantos flores é que eu tenho? Dezoito. Porreiro. Ah... Entendi. Eu percebi o jogo. Eu percebi. Eu percebi. Ah... Dá aqui um jeitinho. Ok. Caiu? Acho que sim. Caiu. Categoria! Isso é o que nós fazemos. Ninguém pode fazer como você. Ok. Vamos apanhar só mais um. Porque estão 8 anos e não vale a pena não meter. Ih, que muita luz. Ah... Para aqui. Não? Para ali, sério? Está bem. Ok. Então vamos lá. Ah... Está sendo um bocadinho difícil manter... Controle de toda a loucura que tem estado a acontecer. Mas... Porquê que esta... Eu estou a tentar fazer a lógica das coisas. Cérebro, não faças isso. Entende. Isto é o... O subconsciente do lunático. Não vale a pena eu estar a tentar fazer a lógica disto. Tipo, imaginar porque é que estão aqui estas plataformas. Ah, eu vi-te a aparecer. E tu pareces o Ellis Left 4 Dead. Está aqui um gajo de motosserra. Mas ainda não apareceu aqui. Desde que está aqui. Eu vou assumir que uma motosserra é uma coisa perigosa. Se eu deixar uma acertar... Que vais fazer alguns danos. É lá. É lá. Temos uma bruta HP. Cuidado. cinema. Deixa-te aí, portanto. Ui! Eu bem parecia que estava aqui alguém. Ui... 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 Opa. Boom! Da-su a Sop. Mas é embora. Ah... Temos de me passar para o outro lado. O que foi forçado a correr por uma maja? Sem esperança. Não está em qualquer lugar. A vida em Minas. O que foi? O que foi forçado? O que foi? Agora o que? O que foi forçado? Para avançar demasiado, parece? Será que é isso? Já deve ser porque não estou gostei de subir umas escadinhas. Estava ali aquela coisa. Talvez seria isto aqui. Talvez por baixo de... não. Não sei. Vamos avançar antes que eu fico para trás. Teclas. Uma máquina de escrever. Wake. I see what you did there. Oi? Tiago? Não. Ok. Mais uma vez. Nada faz sentido. Mr. Wake, posso te ajudar com algo? Quem é esta? Ah, da Esquadra. Vamos ver a sua cabeça, Mr. Wake. Oi? Por favor! Ah! Verdade, eu disse por favor! Por favor! Tem sido alguém que foi afetado pela escuridão também? Ok. Isto é o quê? Isto é a estrutura onde estava... não, isto são os túneis. Oh, não. Não, não. Não, 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 não. Ah, temos aqui um grave problema. Ah, ok. Percebido. Got it! Tocca está bíblicamente. Ok. Agora tem ali uma porta. Está-te tudo certo. Ok. Oi! Hum! Agora temos de ir para ali. Isto é cada vez mais confuso. As leis da física basicamente já foram todas anuladas. Ok, já podemos cair. Não sei se foi boa ideia. Acho que ia ter esperado que isto tirasse mais um bocadinho. Ou não, agora é que foi mesmo a ideia. Ah, o que é que faço agora? Para esta caixa de velocidade? Ai! Ai! Ai, porra! Ok. Até agora. Vou cair demais? Não. Será que é para abrir isto? Só pode ser. Certo. Ou é para ir para ali? Aqui ainda não vi. Deve ser para abrir isto. Já é. Ou isto está a continuar a girar. Esperanto pessoal, vamos chegar para aqui. Ah, só espero que isto não me mate. Darmos a volta outra vez. Já provavelmente vai matar. Já matou. Esperanto pessoal, vamos chegar para aqui. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Ajudem na descrição do vídeo. E se devem continuar. Fora isso, até à próxima. Fiquem bem.